30 membros de associações de pessoas com deficiência foram capacitados em matérias de defesa e promoção dos direitos desta camada social. O evento decorreu na cidade de Nampula e foi organizado pelo Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. O objetivo desta capacitação é de aprendermos mais, é uma troca de experiência, mas tem um foco com as pessoas com deficiência. Viemos a Nampula com o objetivo de realizar um seminário com associações de pessoas com deficiência, como a DEMO, a CAMO, a CREDEM, a ZUMO e a Associação dos Albinos, porque sabemos que no nosso país existem leis sobre pessoas com deficiência. Então, queremos dotar estas associações de conhecimento para que saibam interpretar as legislações sobre os seus direitos. Um dos principais desafios é o combate aos mitos sobre a deficiência, que são, em muitos casos, responsáveis pelo estigma e discriminação da pessoa com deficiência. Lá fora, na sociedade, existem muitos mitos. Então, com a verdade, as pessoas chegam a tentar expandir, mesmo que seja um número menor de pessoas, acredito que mais é de ser ouvido, mesmo com um número menor. As pessoas surdas, cegas e todas as pessoas com deficiência devem sensibilizar a sociedade sobre assuntos da educação e outros assuntos importantes. Os participantes apelam ao maior envolvimento do governo no combate aos males que assolam as pessoas com deficiência. O trabalho do governo, eu posso dizer, uma coisa é explicar. Eu, assim, não digo que eles não prestam atenção, nós dão aquela sua atenção, mas não é aquela que ainda, que já mesmo ainda nós precisamos ter. Quer dizer, nos darem uma chance de nós também conseguirmos provar que nós somos capazes.